Bom dia, pessoal do meu canal! Tudo bem com vocês? Essa é a vista do meu quarto aqui no Sofitel Jequitimá, que é uma cidade de Guarujá, São Paulo. A praia que vocês podem ver ao fundo é a praia de Pernambuco. Meu nome é Cristina Bomachá, não deixe de ativar o sino das notificações, se inscreva em meu canal. Eu desejo a todos uma excelente semana!